Samba da minha terra Quando se canta o mundo pode Mas o samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta o mundo pode Quando se canta Que não gosta de voar Outro jeito não é É ruim na cabeça Outro beijo no pé Eu nasci com o samba Do samba que criei E do danado do samba Eu nunca me separei Eu nunca me separei Eu nunca me separei Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Mas samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Foi doente do pé Eu nasci com o samba Com o samba da minha E com o danado do samba Com o carro separei Samba Samba Eu nunca me separei do samba Eu nunca me separei do samba Samba, do samba Samba, do samba Mas samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole A gente queria homenagear agora Mais três brasileiros ilustres Maestro Antônio Carlos Jobim Vinícius de Borás E também parabenizar todas as estrelas Que atribuíram mais uma beleza à nossa cidade E homenageando também o bairro, a praia e a garota Roberto Menescal, garota de Ipanema Uma salva de palmas para ele, por favor, gente Ele é o responsável por isso tudo aqui que está acontecendo Se a gente está aqui A gente deve tudo isso a ele Obrigado, Menescal Quem quiser dançar, sinta-se à vontade Oh, que coisa mais linda Mais cheia de graça Bela menina que vem e que passa Num doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado Do céu de Ipanema Do céu avançado Não é mais que poema É coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Existe A beleza que não é só minha Também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa Tudo interesse Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Amém. 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 Amém.